Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos aí terminar hoje a nossa matéria, que falamos sobre a cura, e espero que vamos terminar, e não vamos mais falar disso nesse ano, porque vamos voltar somente no dia 16 de janeiro, com novas matérias, tá bom? Então hoje para finalizar a gente vai falar um pouquinho da consciência da cura espiritual, e alguns métodos eficazes para deixar fluir toda a sua cura, no seu amor e dentro de você, vindo de você, sempre de você. E hoje nós vamos responder as perguntas que nos foram enviadas com a participação da Rádio Reforma Interna e do sacerdote João Henrique. Vamos lá? Levando isso em conta, eu vou tentar ajudar, tá ok, meus irmãos? Muito obrigada, João. Vamos então, a primeira pergunta sobre a cura que veio da Keila Maton, de Belo Horizonte. Obrigada pela pergunta, viu, Keila? É bem pertinente a sua pergunta. Ela é a espiritualidade nos visita, certo? Por que temos que estar de branco e ter uma garrafa d'água? Bom, vamos lá. Isso, em partes, vai de acordo com a crença de cada um. Por exemplo, a espiritualidade não nos visita, a espiritualidade está conosco. Todos nós temos uma família espiritual e a nossa família espiritual está conosco o tempo todo. Digamos assim, não existe um momento do dia que a sua família espiritual não tenha a percepção de você. Pode haver muitos momentos no dia que você não tenha a percepção da sua família espiritual. Outros espíritos vêm visitar você, sim. Outros espíritos da luz, que são trabalhadores da luz, dependendo do trabalho que você realize, da forma que você cultua a espiritualidade, sim. Outros espíritos podem vir visitar você, além da sua família espiritual, para desenvolvimento de um trabalho ou algum auxílio que você precise. Quanto à questão do vestir o branco, isso é uma crença auxiliadora. Por quê? Muitos cultos, como a Umbanda, o Kardecismo e tantos outros, pedem uma roupa clara. Pois uma roupa clara facilita, digamos assim, com a conexão. Por quê? Todos nós temos chakras no nosso corpo. Cada chakra vai vibrar de acordo com a cor de cada um, mas vai vibrar de acordo com o seu estado emocional. Se o seu estado emocional não está bom, a tendência das cores estarem mais obscurecidas. Levando isso em conta, a cor branca, toda a cor que está à sua volta, ela influencia. Ela vai ter um grau de influenciação na sua energia. Então a cor branca é muito utilizada porque ela é uma cor que vai trazer paz, tranquilidade, auxiliando você numa conexão com uma energia diferente da sua. Numa energia que também vibra em cores claras, em cores de tons claros. Não obrigatoriamente somente o branco, mas em tons claros e vai facilitar a conexão. Por isso que a roupa, ela se torna uma coisa importante quando você vai fazer um culto. Quando você vai fazer algum trabalho junto à espiritualidade. Desde uma simples oração ou participar de algum trabalho real. Agora, dentro da sua casa, com roupas coloridas, com a roupa do seu cotidiano, no momento que você está indo deitar, dormir, ou então vai no seu dia e lembra da sua espiritualidade, a roupa é a coisa que menos importa, é o seu coração. Então, levando isso em conta, você pode estar de preto, de amarelo, de azul. Se você precisar e fizer o pedido, no momento, independente da cor da roupa que você estiver, você vai ser auxiliado da mesma forma e vai ter o contato com a espiritualidade da mesma forma. O copo d'água. Digamos assim, a água é um elemento fluídico, que ela auxilia a fluir a energia. Tudo tem um chamado duplo etérico. O duplo etérico é que toda a forma que tem aqui, existe uma dupla dela em energia. E a água, sendo um elemento fluídico, ela vai auxiliar a fluir uma energia que pode ser direcionada a você. Vamos pressupor, um familiar espiritual seu, no momento que você está fazendo a oração, sabe que você tem alguma dificuldade, seja ela biológica ou emocional. Ele vai dar a energia que vai funcionar como um remédio. Pode, se não tiver o copo d'água, através do passo energético. Tendo o copo d'água, ele pode fazer com que aquela energia flua para que auxiliar você quando você ingerir aquela água. Outras pessoas utilizam isso de outra forma. Por exemplo, colocar o copo d'água para uma questão de um descarrego energético, para que faça fluir toda a sua energia negativa e depois você descarta o copo d'água fora. São formas de trabalhar, de acordo com a crença e o culto de cada um, são formas de trabalhar diferentes que são formas abençoadas, apenas diferentes. Consegui responder, Sara? Excelente. Eu disse que era uma pergunta pertinente e a Keila Maton deve ter adorado a resposta, porque eu também gostei muito. Que bom. Parabéns. Gostei demais. Muito boa a explicação. Aí tem a pergunta do Joel, do Joel que vem da Bahia, a pergunta. Joel Pedro. Aquela pergunta, né? O amor é fundamental para a cura? Se eu for amoroso com a vida, posso me curar de tudo? Acredito eu. Se, sendo amoroso, posso estar em contato com a espiritualidade? Vamos lá. Vamos desmembrar um pouco isso. Depende. O que você considera ser amoroso? O ser amoroso é uma pessoa amorosa, sim. Você automaticamente, sendo uma pessoa amorosa, você vai ter um padrão de energia que vai facilitar o contato com a sua espiritualidade. Porém, depende. Porque as pessoas, elas hoje em dia se preocupam muito no que as outras vão achar delas. Isso é, ao meu ponto de vista, uma questão falha. Por quê? Você não tem que ser amoroso com a vida, você tem que ser amoroso com você mesmo. Porque uma questão muito básica e uma questão muito simples é satisfação de vida, felicidade, alegria de viver. Muitas pessoas hoje não têm isso. Então você tem que desenvolver o amor próprio. Desenvolver o amor próprio é tudo aquilo que você fizer te trazer paz. Você deitar com a sua cabeça no travesseiro e deitar com a cabeça no travesseiro e dormir em paz, satisfeito com as suas ações. Você tem erros e você tem acertos. É você ficar feliz com seus acertos e buscar melhorá-los. Aceitar os seus erros e tentar melhorá-los. E não ficar se culpando pelos erros cometidos. Mas a aceitação e o auto-perdão. Você se auto-perdoar, isso sim, é você ser amoroso com, primeiro, você mesmo. Porque se você não for amoroso com você, se cuidar, se amar, o que você faz para fora é hipocrisia. É uma simples hipocrisia, é uma simples imagem que você cria de si mesmo. Quando, na verdade, você está cheio de problemas internos que precisam ser resolvidos. Primeiramente, antes de você querer auxiliar outras pessoas, ser amoroso com outras pessoas. Então, na questão de ser amoroso com a vida, seja primeiramente amoroso com você, tenha satisfação, consiga galgar, é difícil, eu sei, é muito difícil, galgar, dar os passos, subir os degraus, para que você esteja se perdoando, conseguindo ter paz naquilo que você faz, para que você consiga fazer e expandir isso depois para a realidade à sua volta. Família, conhecidos, amigos, perdão, amigos, perdão. E, levando isso em consideração, o contato com a espiritualidade, ela vai fluir muito melhor, porque a espiritualidade conhece você e está interessado naquilo que você é, não na imagem que você cria. Sua família espiritual quer auxiliar você a se tornar uma pessoa melhor a cada dia, e não simplesmente montar uma imagem de uma pessoa boa. Você tem que ser bom primeiro com você mesmo. É por isso que eu vou reafirmar isso. Seja bom, seja amoroso com você mesmo, para que aí sim, você esteja aumentando isso, aumentando o contato com a sua família espiritual, e expandindo o amor. E expansão do amor, quando eu digo amor, não é essa questão, muitas das vezes nós temos uma questão romântica, uma questão fraterna, é o amor próprio, e o amor que é a lei da espiritualidade. Como é que eu consigo fazer isso? Empatia, muitas das vezes me colocando no lugar da outra pessoa, como ela receberia. Repito, como eu comecei nessa conversa, cada pessoa é uma individualidade, cada pessoa recebe essa resposta que eu estou te dando de um jeito diferente, vai assimilar de um jeito diferente. Então é passar pelo crivo da consciência para tentar identificar, muitas das vezes, como é que essa minha palavra vai ter uma reação na outra pessoa. Esse é o grande segredo, que aí você muitas das vezes vai ter a percepção, se eu falar isso eu posso magoar, se eu falar isso eu posso machucar, se eu falar essa mesma coisa de uma outra forma, eu posso auxiliar no entendimento. E aí, Sarah? Bom, eu vou responder... genial, genial. Eu espero que o Joel Pedro, da Bahia, esteja satisfeito com a resposta. se quiser desenvolver essa questão, eu te convido, Joel Pedro, a nos contatar. Você pode também falar com o João Henrique, nosso sacerdote, tá bom? Eu fico muito agradecida por essa tua pergunta, porque também ajudou a mim, e tenho certeza que vai ajudar a muitos outros. Espero que você esteja satisfeito com a resposta. E também entra nessa questão, né, João, aquela frase que eu disse no início, que é a consciência da cura espiritual e o método mais eficaz para deixar fluir realmente é o perdão, o perdão de si próprio. Verdade. Nós temos que nos perdoar a cada... a todo momento, tudo o que fazemos temos que nos perdoar. E muitas das pessoas não sabem disso, né? É verdade. Aí vamos então passar para a pergunta da... Marisa. Marisa Kaua, o Kaui, não diz aqui, não sei de onde que é. Marisa, você já esteve conosco algumas vezes. E você faz a pergunta, como a cura espiritual chega até nós? Eu acho que seria interessante falar como nós permitimos que a cura espiritual aconteça. Por quê? Digamos que nós estamos cercados, por todo tipo de energia. Nós temos, desde ondas elétricas, ondas magnéticas, wi-fi, ondas de rádio, tudo isso na nossa realidade. Digamos assim que nós vivemos dentro disso, como nós vivemos dentro de todas as outras energias. A espiritualidade não é algo longe, a espiritualidade está aqui, vivendo, existindo, presente. Nós é que não temos a percepção dela. Temos percepção de muitos outros tipos de energia. Como, por exemplo, a energia que todo mundo pode sentir é a energia fotônica. Isso nada mais é do que a luz. como, por exemplo, se você botar a mão na luz e deixar a luz do sol esquentar a sua mão, você vai sentir o calor. Então, todas as energias que estão à nossa volta influem na nossa vida de alguma forma. A espiritualidade, digamos que ela está sempre assim, com a mão estendida. Cabe a nós estender a mão e pegar também. Para que você tenha e deixe a cura da espiritualidade fluir bem em você, eu repito, é quase que uma resposta parecida da pergunta anterior. É você se auto-perdoar. É você ter uma questão de autocuidado com relação a caráter, conduta, moral, ética, como você se lida e como você está em paz fazendo isso. Por quê? A partir do momento que você utiliza uma ferramenta, vamos supor, por exemplo, um vídeo, uma música, escutar uma oração, isso amplia o teu campo de energia, deixa a sua energia mais sutil pelo fato de você estar se sentindo bem e isso permite uma maior ação da espiritualidade na sua vida, naquele dado momento. Repito, neste dado momento em que você está tirando o momento para se permitir sentir a sua espiritualidade, seja da forma que for. Muitas das vezes nós nos questionamos por que nós estamos passando por uma dificuldade, principalmente uma doença. Então, é muito fácil nós culparmos alguma coisa ou alguém, até mesmo brigar com Deus. Muitas das vezes nós brigamos com Deus. Deus, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Muitas das vezes é o aprendizado necessário para nos tornarmos seres humanos melhores. Que a partir do momento que nós começamos a parar de brigar e tentar nos melhorar, mudar a nossa própria cabeça, vai ser, digamos assim, o ponto-chave para todo um processo de superação e cura. Que a cura, não só a cura biológica, mas a cura emocional e de todos os problemas que tem na sua vida, você é a chave para resolver todas essas questões. A chave nunca é de fora, a chave sempre é de dentro. A grande questão é perceber como utilizar essa chave. E aí, Sara? Nossa, eu estou assim... Até eu, para mim, é tudo tão gostoso ouvir, sabe, respostas que realmente preenchem aquele vazio, não somente o meu, de repente, mas da minha equipe, do pessoal, do pessoal que nos segue. E isso é muito bom. Eu espero Marisa, Marisa Cauê, que tenha sido de grande utilidade para você, que possa trazer uma calma, uma calmaria nessa pergunta, porque as respostas, porque não foi uma só, não tem uma única resposta, foram várias e muito bem desenvolvidas. Muito obrigada, João Henrique. Sara, deixa eu só complementar uma coisa. Eu acho que nada melhor do que uma experiência para, digamos assim, um exemplo. Lá no canal da Rádio Reforma Interna, essa semana, eu vou postar a história de uma pessoa, não vou nem ser eu que vai narrar, a própria pessoa se prontificou a contar a história dela. Eu auxiliei uma menina no tratamento e na superação de um câncer. então vai ser contada, ela vai contar a própria história dela e vai mostrar de como a auto-espiritualização pode ajudar aqui bem, ajudar de uma forma muito clara, mas é a questão de como cada um faz isso. Eu tento quebrar a ideia de, essa ideia lúdica que é tudo muito longe, muito distante, não. é aqui, é terra a terra. Nossa espiritualidade está aqui, junto de nós, para que nós possamos, com a função de nos auxiliar a melhorarmos para evoluirmos. Muito obrigada, é isso mesmo, porque tudo se passa aqui e agora e tudo está dentro de nós, tudo está muito próximo, é só você, eu acho assim, sabe quando as pessoas, quando nós temos os nossos momentos e todos os nossos momentos são, nem todos são para todo mundo, aí você encontra o teu momento com você, você é uma excelente companhia para você, você tem que conhecer isso, quando você conhecer isso, tudo flui, tudo vai, então, olha gente, vamos, vamos, vamos prestar atenção um pouquinho mais em nós, no nosso interior, vai, vai, mergulha lá dentro e vê quanta coisa boa você tem, você só fala coisas bonitas e até quando você vai ficar dando as costas para você mesmo, fale para você as coisas bonitas, tudo isso ajuda na sua cura. Sabe, Sara, é muito bonito a gente falar isso, é acalentador ao coração, mas esse processo se chama reforma interna, reforma íntima, dói, dói, não é fácil você se perdoar, não é fácil você assumir seus erros e isso acarreta um processo chamado cartase, que é você expurgar todo o seu negativo para se preencher do seu positivo, não é fácil, não é fácil, essas palavras que aqui são ditas, são palavras auxiliadoras que podem auxiliar no seu processo, mas muitas das vezes dói, é difícil, então tenha tranquilidade, tenha amor com você mesmo para buscar essa superação, não tem uma palavra que vai tirar de você a responsabilidade sobre você mesmo, as responsabilidades são suas, é você se assumir e aceitar que você deve fazer o melhor para você mesmo. É, mas é, João, isso é uma grande verdade, né, eu lembro, vamos fazer um pequeno comentário aqui, eu lembro do início que faz algum tempo, né, que nós nos conhecemos, e qual foi a maneira que nós conhecemos, estado físico, estado psíquico, estado geral falido, foi o meu, era o meu estado na época em que eu te conheci. Eu não vou falar nada não, não vou falar nada não, mas eu trabalhei. Não, não há necessidade, não há necessidade, aliás, pessoal, escutem bem, nós, poucas, poucas, raríssimas vezes eu toquei em qualquer assunto pessoal meu, nunca, esse nosso trabalho é um trabalho, raramente eu falo, mas, nessa hora, eu acredito que cabe bem, porque as perguntas são tantas, eu tenho mais ou menos umas 280, se não mais, perguntas, mas eu não posso fazer, responder todo mundo agora, dessa forma, mas não vou fugir daquilo que eu estava dizendo, senão que tudo acontece na sua vida, dentro, com a espiritualidade, mas se você fizer essa reforma íntima, é muito importante, eu comecei ali, mal ou bem, eu comecei, eu estou indo, mas porque existia amor, e o amor vence tudo, gente, o amor vence muita coisa, muita coisa, eu não vou, vou ter que parar de falar, porque é um, é algo que me emociona, Sara, sabe por que que é bacana, e por que que eu aceitei fazer isso também, é porque, nada, como passar uma experiência de quem já viveu na carne, um processo de superação, e está mostrando, as ferramentas utilizadas, para ter essa superação, isso é muito bacana, é com conhecimento de causa que você, que eu e eu falamos, dessas questões que nós estamos abordando aqui, com o intuito de ajudar quem estiver ouvindo, isso é expandir, isso é exercer espiritualidade, é fazer um auxílio ao todo, e não somente fazer alguma coisa para tentar beneficiar o próprio umbigo. Eu concordo com você, eu concordo com você, porque, e também não é fácil, não é fácil para uma pessoa falar dela própria, ou falar, muitas pessoas têm vergonha, é a palavra exata, têm vergonha de falar, ah, eu fiz isso, eu falo, não, se você tem vergonha, você não se aceita, então aceite-se, a partir do momento que você tiver a aceitação daquilo que te faz mal e daquilo que te faz bem, você tem tudo a ganhar, depende somente de você. Perfeito. Vamos para o, vamos ver, talvez tenham mais uma ou duas perguntas, deixa eu ver aqui. Quando pode-se, uma pergunta do Sérgio, do Sérgio Luiz, quando podemos ser curado? Quando podemos ser curados? Bom, primeira questão é quando você aceita a ideia de que vai ser curado, quando você aceita a ideia de que está curado, quando você permite que a espiritualidade auxilie você, primeira questão que você tem que trabalhar o seu campo mental, consequentemente, será trabalhado o seu campo emocional. A partir do momento que o seu campo mental e o seu campo emocional estiverem em equilíbrio, você vai estar recebendo o auxílio da sua espiritualidade. aliás, independente da falta de equilíbrio, você recebe o auxílio da sua espiritualidade o tempo todo. A grande questão é, existe uma, um jargão, não é nem um jargão, é uma palavra que todo mundo fala, e que é uma grande verdade. Tudo acontece na hora certa e no tempo certo. Muitas das vezes a hora certa e o tempo certo, muitas das vezes não, quase sempre, é diferente de uma pessoa para a outra. principalmente para uma questão de superação. Como eu disse, cada pessoa é uma individualidade, cada pessoa, digamos assim, vai ter que quebrar os próprios paradigmas para estar vindo a conseguir se olhar de uma forma diferente, para conseguir se olhar de uma forma diferente, consequentemente, ver a situação de uma forma diferente e buscar novas soluções. Dentro dessa busca de novas soluções, é que começa todo o movimento energético para que você consiga sair da situação que você está ou ser curado daquilo que você está doente. Mas, repito, sempre a questão de você é a chave da solução, você movimenta as coisas para que consiga estar vindo a desenvolver, quebrar essa rotina que você vive, permitindo que coisas novas aconteçam para que você receba mais energia de uma forma diferente. Por quê? Vamos pressupor, eu estou numa cama de hospital, eu não posso nem me mexer, eu só fico remoendo e lamentando aquela doença. Você não vai sair de lugar nenhum, você não vai ser levado a lugar nenhum, perdão, por você estar pensando somente e lamentando com essa lamentação. É aí que nós podemos utilizar as bengalas como uma boa música, como ouvir uma oração, como ver um bom vídeo de uma entidade falando, como ver um, seja lá o que for. Até mesmo uma boa comédia vai te fazer, vai te quebrar essa, essa, essa tua energia de lamentação. Por quê? A partir do momento que você vê alguma coisa, o teu cérebro vai gerar um hormônio, se eu não me engano, é a dopamina, que conforme você gera dopamina, você vai ficar mais satisfeito, vai te trazer alegria. E levando isso em consideração, a partir do momento que o teu organismo gerou dopamina, você vai ter uma elevação energética, a tua energia de tão densa vai se tornar mais sutil, permitindo o contato com a sua espiritualidade. Então, movimento, mudança, se auto-observar para tentar ver o seu problema de vários ângulos para buscar soluções diferentes. Mas uma coisa eu te digo, a quebra da rotina se faz necessária. Com certeza, é bem isso mesmo, é bem isso. Luiz Sérgio, muito obrigada pela sua pergunta, espero também que tenha, que possa ser útil para você e se ame. Se ame, porque a sua pergunta veio quando podemos ser curados? O João Henrique acabou ampliando a sua pergunta e isso daí tenho certeza que te vestiu, entrou direitinho o teu tamanho. Assim espero. Também. E eu quero aqui, vou repetir, o nome do pessoal que fizemos, respondemos, então a Marisa Cauê, o Luiz Sérgio, a, opa, a Tayane, nós não respondemos a Tayane, faltou a Tayane aqui. Manda aí, vai, pode mandar a pergunta dela. Quais as doenças que podem ser curadas? Todas. Todas? Essa é a resposta, então, Luiz Sérgio, Tayane, Keila Maton, não lembro o nome dessa aqui, Lúcia, né, Joel Pedro. Um grande abraço para vocês, muito, muito, muito obrigada, gostei demais das perguntas, a gente vai se ver na sequência desse vídeo, quando vocês estiverem visualizando o vídeo, não esqueçam de fazer as perguntas abaixo, tá, para o nosso próximo vídeo sobre assunto livre, mas respondendo todas e qualquer tipo de pergunta. Para finalizar, quero mais uma vez dizer a vocês que nós estamos agora com uma parceria direta com a Rádio Reforma Interna, eu vou também deixar o link para vocês lá embaixo, para esses que vocês não sabem ainda, o link vai estar lá embaixo do vídeo, e nós estamos com essa parceria com a Rádio Reforma Interna, com o João Henrique, que é um sacerdote da Umbanda, pronto, aguardando também as perguntas de vocês. vocês não precisam passar por mim, tá, para mandarem as suas perguntas e irem no canal do YouTube, da Rádio Reforma Interna no YouTube e dar um likezinho lá, tá bom? A gente espera por vocês, as perguntas de vocês e o nosso próximo vídeo sobre qualquer tipo de problema espiritual a partir do dia 16 de janeiro de 2020. Então, gente, ó, um beijo enorme para vocês, muito obrigada e paz e luz a todos. Muito obrigada, João Henrique. Axé. Muito obrigada, João Henrique. Tchau.